Eu acho que essa comparação que a gente faz de, ah, o GPT hoje ele é estatística multivariada, por exemplo, essa afirmação tá correta, porque de fato, como se chama mais, as fundações, as fundações são essas. Mas, porém, contudo, todavia, quando você vê o que o modelo, o LLM lá, o chat GPT hoje tá na versão 4, que o que o GPT-4 te entrega de resposta, nem os malucos que treinaram o próprio GPT-4, essa turma toda aí, Sam Altman e a turma técnica dele, nem eles saberiam dizer qual era a capacidade de entrega do modelo antes de treinar o modelo. Sim. Sabe aquela coisa assim, vamos fazer... E custa caro, esse é o problema. O Oppenheimer, né? Vamos fazer a bomba atômica? Aí o cara chegou e falou assim, olha, tem um pequeno risco de que se a gente explodir esse dispositivo, pode haver uma reação em cadeia que vai destruir todo o planeta. É verdade. Qual que é a chance? É baixa? É, ah, então faz. Porra, como assim, cara? E o modelo é isso. Mas o coronel lá falou que não gostou da resposta, né? É. Eu queria que fosse zero. É, exato. E olha que legal, na inteligência artificial, especificamente pra treinar os LLMs, imagina o seguinte, Vilela, o cara que bolou, ele não sabe o que o modelo vai conseguir fazer antes de fazer. É só depois. Só que tem um problema, custa caro fazer. Custa caro. Então, tipo, realmente teve um salto de fé que o cara precisou ter. E se isso que a gente fizer vai custar caro e gerar a GI, a gente fudeu e gerou a Skynet? Existia, de fato, esse medo. Eu acho que vem diminuindo porque o próprio dentro da OpenAI, eles já fizeram o chat GPT 2, 3, 4, 5. Você pode, se você acompanhar, você vai notar que eles não estão ficando mais exponencialmente melhores. Eles já estão começando a entrar no diminution returns. Então, o chat GPT 3 para o 4 foi um salto longo. Do 4 para o 4.5 para o 5, o 5 está demorando para sair. Porque se ele não for algo muito bom, o hype morre. O chat GPT 5 é um sério problema para a OpenAI hoje. Porque quando ele sair, ele tem que ser uma ordem de grandeza mais impressionante do 4. Mas aí ele não vai ter incorporado o tal do Killstar ou não? Não vai. Então, o que eu entendo como Killstar? Então, tem um outro problema. A OpenAI, apesar do nome Open, ela é tudo menos Open. Então, não há nada de Open na OpenAI. Tudo que a gente pode falar sobre a OpenAI é especulativo. Então, fique bem claro, nenhum de nós trabalhou na OpenAI. E mesmo se tivesse, teríamos NDAs, não poderíamos dizer o que vimos lá. Então, tudo é feito embaixo dos panos. Como que a gente pode derivar o que é feito lá dentro? Porque empresas como, impressionantemente, a Meta, a Microsoft e várias outras, têm liberado modelos pré-treinados como licenças de código aberto, de open source. Que eu posso baixar, instalar minha máquina e usar. Então, o Facebook, o Meta, foi o primeiro a distribuir essas inteligências. E aí a gente chega no ponto que você, na sua máquina, você deve ter um PCzão gamer bom pra caramba. Eu tenho um Mac. Porra, aí... Não, mas Mac também dá. Dá. Mas um bom PCzão gamer hoje roda um modelo de inteligência artificial semelhante a um chat EPT3 ou 4. Essa RTX que tá nessa CPU aqui, pode rodar um modelo próprio com seus arquivos. Qual que é essa RTX que você tem aí? Acho que é a... 3080? No microfone... Eu esqueci que eu tava tentando ver, eu esqueci, mas eu acho que é 3060. 3060? Tá quase, tá quase. Se já fosse uma 3080, você já poderia rodar na sua máquina. Se você tiver um M.2, um MT, vai rodar também. Eu tenho M.2. Você pode baixar hoje, então existe... Já ouviu falar de GitHub? Não. Nunca ouviu falar? E acho que inclusive você inventou isso daí agora. Inventei, né? É legal explicar o que é GitHub, pessoal. GitHub é um repositório que existe, cara, pra quem trabalha com computação. Você aí que faz seu programa aí na sua casa, suba o seu... Sempre eu falo pro pessoal, suba o seu programinha lá no GitHub. GitHub é um repositório de uso liberado, né? Público, aberto, que eu faço um programa aqui. Ah, calculei a média. Eu jogo lá no GitHub. Aí o que não fala assim, pô, como que eu calculo a média, cara? Entra lá no GitHub e média. Ah, aqui, ó, o Sérgio fez. E puxa e vai usando. É um repositório de programas, de rotinas e tudo, entendeu? É uma mistura do Behance, da tua área, com o Yahoo Respostas. Sabe conceito de código aberto, tipo Linux, programas gratuitos? Mas não é só gratuito. O grande lance não é ser gratuito. O grande lance é que o código esteja aberto. Pra todo mundo poder melhorar. Você pode olhar o código, as linhas de código. Como que o cara programou? O que que ele fez aqui? Ah, então você provavelmente deve estar usando um programa. Como não está usando o OBS aqui, fazer stream. O OBS é um projeto de código aberto. E o código provavelmente está no GitHub. Entendi. Aí, existe agora um outro site que é semelhante em conceito ao GitHub, chamado HuggingFace.co. Esse HuggingFace é como se fosse o GitHub de modelos. Então, a partir do momento que a meta lançou o modelo dele, o modelo é como se fosse um repositório de código. Ele tem checkpoints, que a gente chama. Então, eu posso adicionar novos treinamentos em cima do modelo que já existe. E eu posso ajustar esse modelo pra fazer coisas que ele não foi feito pra fazer. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente mais se diverte fazendo, aí a gente pode entrar na discussão sobre ética, que é retirar todas as proteções éticas que tem nos modelos. Se os modelos, por exemplo, se eu jogar a internet inteira, imagina que vai junto o Reddit, o 4chan, o Twitter. No Twitter, no Twitter, no Twitter, no YouTube, todos eles. Só eu lembrei disso. Pensa que vai junto todo esse negócio. Imagina agora o coitado do chat de EPT respondendo honestamente as suas perguntas com tudo que ele aprendeu nessa internet. Então, existe um passo seguinte de alinhamento desse modelo, que aí realmente manualmente um monte de gente faz um monte de perguntas e respostas, e aí ele faz uma pergunta e a resposta vem ofensiva e você fala, não, 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 negativo, a resposta tem que ser mais parecida com isso. E vai ajustando, vai forçando que as respostas cheguem mais próximas do compliance que a empresa que tá divulgando, seja OpenAI, IMET, etc., aceita como, ok, não vamos ser processados até o inferno se a gente soltar esse negócio agora. Então, existe esse passo. Quando um modelo open source aparece, uma das diversões que a gente faz é, ah, vamos tentar desajustar ele e responder como seria antes. Então, existe uma série de modelos uncensored no Hugging Face, que você deve rodar fora, não deixe sua mãe ver o que tá acontecendo, é aquela velha história, que é divertido de ver... É a Deep Web das IAs. É, use a seu, a seu, como você gostaria de usar. Mas é divertido porque tem coisas úteis também. Por exemplo, existem modelos que foram treinados para ser mais específicos no resultado de código Python, por exemplo. Então, o código que ele resolve é mais próximo ao que um cara de Python faria. Tem um outro que o pessoal fez como brincadeira, mas funciona até que bem, que chama Samanta, por causa do filme Her. Lembra do filme com Joaquim Phoenix, etc., que é Scarlett Johansson? Então, eles fizeram... Imagina se tivesse um modelo psicólogo, que eu posso ficar trocando ideia, e ele não responde só como um robô. Ele começa a entrar numa conversa, pô, seu dia foi tão ruim assim, que mal, tal, e engaja numa conversa. Aí, existem ferramentas, que nem é que você tá falando do Midi Journey, etc., que pegam essas respostas e transformam em voz. E também existe a que pega a sua voz e transforma em texto. Então, você agora pode conversar com a voz da Scarlett Johansson, usando o modelo Samanta, que você baixa no HuginFace.co. É. E outra pessoa que morreu, também, né? É um negócio terrível. Outra pessoa que morreu, se tiver dados, se tiver histórico, se tiver a voz dela gravada, de alguma maneira... Que é aquele site terrível lá, né, cara? Que aquilo lá é terrível mesmo. E esse negócio aí foi meio feito também, né? Porque no começo ali das viadas, principalmente agora, né? Do chat EPT e tudo, o pessoal reclamava que era tudo uma caixa preta. Lembra que o pessoal falava? Ah, eu não sei o que que é. Essa foi meio uma quebra do pessoal da meta, né? De liberar e falar, ó, tá aqui, ó. Não é caixa preta. Tá vendo? Nós somos melhores do que o Altman lá, que tá tudo fechado. Somos mais bonzinhos, né? Melhores, assim, de serem bonzinhos. Então fica essa briga aí de... Mas que é bom pra quem programa, é excelente, né? Sim, porque aí eu não dependo da bondade da OpenAI em me dar APIs, por exemplo, e me liberar X mensagens por dia. Eu posso, se eu quiser, abrir o meu hardware com a RTX, pegar o seu PC Gamer aqui, baixar o modelo da Hugging Face, e usar como copilot de programação, e usar como meu terapeuta virtual. Você cria o seu chat GPT aqui, ó. Inteligência limitada. E local na sua máquina sem transportar seu chat online. Então é possível já fazer isso. E fazendo dessa forma, como eu posso baixar esse modelo, então o que acontece quando você treina um modelo e ele gera um arquivão? É um arquivão de 10 gigabytes, 20 gigabytes. É mais ou menos o que a gente tá falando. Treinou em petabytes, virou gigabytes, né? Várias ordens de grandeza menor, né? Então ele não contém toda a internet, mas ele contém os parâmetros que me geram uma boa... Regeram uma boa parte dela. E eu posso baixar esse modelo e usar esse modelo com os meus dados, inclusive. Então eu posso instalar na minha máquina, na minha empresa, etc. Ter tudo ali. E a utilidade desse modelo é que ele foi treinado com esse tanto de texto, e ele consegue cuspir textos que parecem que um humano está escrevendo. Que é aí que você pode usar como sistema de suporte técnico, como se... Até pra você como estudante de línguas, porque ele foi feito para línguas. Ah, texto, como você traduziria? Os cursos hoje tem tudo isso, né? Os caras que têm curso, que têm plataformas, eles têm o próprio bot deles ali, que você conversa ali. Então ele... Por exemplo, eu tenho lá meus cursos, eu tenho lá minhas aulas. Eu ponho ali uma ferramenta dessa, o aluno, em vez de perguntar pra mim, ele pergunta ali. E aí dentro daquelas aulas todas, ele vai achar a resposta, ele vai soltando. Isso é bom porque você não está dando a internet inteira, então não está entrando uma resposta, mas ela está fechadinha aqui, ó. E fechadinho assim, aí ele funciona bem demais. Sim. Então os componentes pra eu fazer uma, entre aspas, concorrente, uma OP-AI, existem abertos hoje. É por isso que existem, inclusive alternativas. Que a Cloud AI é uma delas, a Mistral é outra delas, mas aí tem fechadas o próprio Gemini do Google, o BARD, e aí a própria OP-AI. Então existem vários modelos, o Copilot da Microsoft. Então existem vários. Todos eles, os gigantes, eles têm dinheiro pra treinar. Então eles vão treinar o modelo do jeito que eles quiserem, com os dados que eles acham melhor colocar ou tirar. Aí é... Porque o custo está no treinamento, Vinheta. Isso. Entendeu? Quantos vídeos você tem aqui? Pô? Quantos episódios? 1.178 foros especiais. Imagina se o YouTube resolve treinar com todos os vídeos do YouTube dele, inteiro. O seu 1.178, na hora que você colocar ali, você vai fazer uma conta, vai ter um custo, entendeu? Pra eu treinar o meu modelo, inteligência limitada, baseado nos 1.178 vídeos, vai custar tanto. Sim. Vai ser um treinamento restrito. A vantagem desses caras aí, eles tiveram um aporte de 10 bi da Microsoft, Open AI. Cara, imagina o... Treinar com o quê? Só que tem mais um lance, aí é o lance que eles estão ajustando, é que não adianta eu jogar qualquer dado e tudo. Então eles estão ajustando qual dado eu jogo mais ou menos que melhora as respostas nessa área ou nessa área. Então, porque se você... Pega Wikipedia, pega... Ou então depende se com a Wikipedia, na verdade, só caga a minha resposta. Vou tirar, vou colocar outra fonte. Eu acho, cara, que eles estão falando... Eu acho que eles no começo, eles deram o tiro, pá! Todo mundo começou a usar. Os caras viraram, cara, o negócio mais acessado, mais rápido, né? Tem aquele dado lá, né? Giram 1 milhão de usuários em 5 dias, atingiram 100 milhões de usuários em 60 dias. O produto que mais cresceu rápido na história. Então eles falaram, cara, solta isso aí. O Palmeiras tem mundial, ah, 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 tá todo mundo usando. Tá todo mundo usando. Aí, acho que agora, né? Eles falaram, agora vamos fazer o negócio direito? Pra valer. Vamos fazer o negócio direito? Agora que o mundo inteiro já conhece a gente. Não sei quantos milhões de pessoas usam. Agora vamos começar? Ah, então vamos treinar com isso aqui. Aí ganharam dinheiro pra caramba também, né? Aí eles podem fazer o que eles quiserem. Eu acho que... Não sei, tá?